O meu amigo, o Charlie Brown, um exemplo pra gente seguir Tem humildade, realidade e honestidade que é difícil conseguir O meu amigo, o Charlie Brown, será tudo o que quiser ser É difícil entender, mas é fácil perceber, o amigo tem você Cuida bem dos animais, cada planta no jardim O seu coração é maior que a razão, dá pra só um pouco de noção É sempre corajoso e tem muito bom humor Seis hábitos e pra gentil, que também tem os defeitos Mas o jeito é cantar O meu amigo, o Charlie Brown, já é príncipe e vai ser rei Nunca vim te lutar, pois o mundo vai cantar A beleza que existe em você, mas o rei Charlie Brown vai ser um rei Todo mundo diz pra mim Meu amigo, o Charlie Brown Vão cantando sempre assim Meu amigo, o Charlie Brown Não desisto de tentar Quero conseguir voar Ninguém vai poder falar Que eu não tenho Já pararam de voar Meu amigo, o Charlie Brown Quero muito acreditar Meu amigo, o Charlie Brown Faço tudo pra agradar Quero ser legal Sou bom amigo Mas não consigo saber se sou bom ou mal Eu quero ir longe na vida E ser muito feliz Mas a noite eu vou deitar Sem problema A cabeça bate-la Explode Eu quero chegar lá Isso Mas nem sempre é fácil assim Não pra mim O Charlie Brown O Charlie Brown Meu amigo Meu amigo O Charlie Brown O Charlie Brown Super one Super one Super one O Charlie Brown Não vai querer se atrasar Não vai querer se atrasar Não vai querer se atrasar Eu não tenho O Charlie Brown Não tem um exemplo Pra gente ser meu Sem acreditar Me não tem um exemplo Não tem um exemplo Se atrasar Eu não tenho Se atrasar Não tem um exemplo Meu amigo O Charlie Brown O Charlie Brown O Charlie Brown Já é o Charlie Brown E vai ser mesmo E vai ser mesmo Onde não E assim Tudo não vai vencer A viagem O cheque Tudo ser Vai ser o que O Charlie Brown Vai ser o que É para 5 Vai ser o que Vai ser o que Vai ser bem Todos dizem já demorei Então, vejamos, meu bem Me digam Meu amigo Se falta muito Meu amigo Charlie Brown Quando eu vou ser feliz Meu amigo Meu amigo Meu amigo Charlie Brown Aplausos